Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E sim, a situação no mercado das criptomoedas está só piorando, as empresas estão ficando desesperadas e estão pior ainda, ficando sem tempo e sem dinheiro. Vamos entender exatamente essa história. Bora lá! Então, desde já, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E assim você também me ajuda bastante. O primeiro link na descrição é o da Binance, usando o meu link para se cadastrar. Você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que você pode operar dentro da sua própria corretora, o dinheiro fica na sua mão, não tem dificuldade nenhuma, não tem risco deles te roubarem. É um processo bem interessante. Acesse esse segundo link para você conhecer exatamente como que funciona. Tendo dito isso, então, bora lá, pessoal. Vou compartilhar uma matéria aqui que foi publicada pelo pessoal do Portal do Bitcoin. e vamos fazer alguns comentários a respeito. Mas a gente já sabe que o mercado das criptos realmente está... A situação está muito feia, cara. A situação está muito feia. E eu vou compartilhar algumas informações dos bastidores, mas vamos ver a matéria. Então, as corretoras de criptomoedas Bybit e SwiftX são as mais novas vítimas da propagação da crise no setor após o colapso da FTX. Ambas as empresas anunciaram cortes, isso essa semana, tá? E decisões difíceis tomadas hoje, mas tempos desafiadores exigem decisões desafiadoras. Acabei de anunciar planos para reduzir nossa força de trabalho como parte de uma reorganização contínua do negócio, à medida que nos movemos a fim de reorientar nossos esforços para o aprofundamento do mercado de baixa. Isso quem falou foi o CEO da Bybit. E de acordo com o Zou, que é o CEO, né? Enfim. As demissões previstas serão generalizadas, afetando 30% da equipe da empresa. Ele acrescentou, é importante garantir que a Bybit tenha a estrutura e os recursos certos para navegar na desaceleração do mercado e seja ágil o suficiente para aproveitar as muitas oportunidades à frente. Com um volume negociado de cerca de 310 milhões de dólares nas últimas 24 horas, a Bybit, com sede em Dubai, está classificada entre as 20 maiores exchanges do mundo de criptomoedas. Então, assim, ela está entre as 20 maiores e ainda assim está se lascando, está mandando embora. A Swift X... não é Swift, né? Eu estou falando Swift... é Sui... Ah, não, é... enfim, eu acho que é Swift. Swift Epic, enfim. Juntando sua Bybit, a exchange australiana anunciou que pretende demitir cerca de 90 membros da equipe, ou seja, 35% da força de trabalho. Daí o CEO falou... A corretora não tem exposição direta a FTX, mas não estamos imunes às consequências que ela gerou para o mercado cripto. Como resultado, temos que nos preparar com antecedência para o pior cenário de novas quedas significativas nos volumes de 3 globais durante o primeiro semestre de 2023 e o potencial para mais eventos do tipo crise cisne negro, tá? E cisne negro é aquela história. Todo mundo sempre falou que não existia cisne negro, não existia, não existia, não existia, até que de repente um apareceu, né? Daí todo mundo percebeu que sim, ele existia. Então todo mundo achava que a FTX nunca ia quebrar, até que de repente ela quebrou. Então ele está falando pura e simplesmente a respeito de crises generalizadas. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês do mercado das criptomoedas. E é o seguinte, a gente não precisa que o mercado venha a recuperar topos que vimos em períodos anteriores. Se o mercado se manter estável dentro de uma determinada faixa, vamos supor que o mercado comece a oscilar de 15 a... Não sei quanto que o Bitcoin está exatamente agora, vou falar um valor aleatório. De 15 a 18 mil dólares. Se ele ficar oscilando dentro dessa faixa durante bastante tempo, vai ser, bastante tempo que eu digo, pelo menos um ano, vai ser suficiente para a gente conseguir ver uma retomada das atividades. E eu digo isso porque eu, embora o canal do YouTube não seja a minha única fonte de renda, ainda assim ele movimenta muita coisa e ainda assim existiam pessoas que dependiam dele, né? Poxa, a gente... Eu não sei o quanto é justo ou injusto eu citar os nomes aqui, mas, gente, a gente pode considerar que tinha a Ilana, que chegou a apresentar os vídeos aqui durante um bom tempo, o Jefferson, que já fez edições aqui no canal, o Rodrigo Guimarães, que também já fez edições aqui para a gente, e outras pessoas que em determinado momento fizeram algum tipo de trabalho aqui, e todas elas foram sempre a mesma coisa, né? Quando o canal ganha dinheiro, a gente vai lá e contrata serviços. Quando o canal não ganha dinheiro, a gente reduz os serviços e eu volto sempre a fazer tudo. É sempre assim que funciona. Então, tem possibilidade de a gente ter mais gente trabalhando, é o que eu faço, né? Eu tenho possibilidade de a gente editar e tudo, beleza? Contrato pessoas que ponham as coisas aqui para fazer. Simplesmente o mercado reduz, para a gente ter trabalhos aqui no canal e tudo, eu reduzo a estrutura, eu mesmo apresento, eu mesmo edito, eu mesmo faço tudo. E o que aconteceu foi justamente isso. A parte boa, claro que é muito ruim a gente ter que viver nessas pessoas, a gente viver nessa incerteza em relação às outras pessoas e tudo, mas só para vocês terem ideia, eu também cheguei a alugar um escritório, meu intuito era trabalhar nesse escritório e tudo, ia atrás de patrocínio e tal, só que o mercado não reagiu da maneira com a qual eu esperava. E eu falei assim, cara, quer saber, vou ficar insistindo nesse escritório aqui até quando, né? Tinha iniciado o projeto de podcast, tinha começado a fazer podcast lá no canal Marcos Eduardo e tudo, e o mercado não reagiu da forma com a qual eu esperava, daí eu falei assim, cara, fui lá, devolvi o escritório, eu ainda estava trabalhando há um tempo até, mês passado, mês retrasado na verdade, com a Ilana aqui, já falei, daí também conversei com ela, falei, olha, não vai ter como a gente continuar, porque o mercado realmente está muito ruim e não tem uma previsão de melhorar, pelo contrário, a previsão que tem é das coisas piorarem. E com as corretoras, então, que tem aí centenas de funcionários, a coisa é pior ainda, é uma estrutura muito pior, muito pior do que a minha, né? Então se eu que tenho uma estrutura ínfima, que na verdade nem se considera exatamente como uma estrutura, eu tenho que ficar remoldando toda hora, redesenhando toda hora o segmento e como as coisas funcionam, quanto mais a galera que tem aí obrigações burocráticas, tem aí o governo em cima, tem aí milhões e milhões de clientes, se prepararam com uma quantidade gigantesca de colaboradores e tudo mais, aí realmente tem que se adequar bastante. e o que acontece é, primeiro se corta gastos, primeiro se corta, depois se corta, infelizmente, publicidade e depois as corretoras acabam fechando. A vantagem é que, como eu sou uma pessoa só, no fim das contas, eu consigo sobreviver, consigo manter o canal sendo uma pessoa só, né? Fechar, tecnicamente, o canal dinheiro nunca fecha, a não ser que eu venha a falecer. Mas, e ainda que eu venha a falecer, se eu passar o login sempre para outra pessoa, outra pessoa ainda consegue, sei lá, continuar. Mas, tecnicamente, esse canal aqui, ele consegue funcionar como uma estrutura de uma pessoa só. E o mercado das criptomoedas, ele tem muito disso. Você fala assim, pô, Marcos, mas você está querendo comparar um canal do YouTube com uma corretora de criptomoedas? Você acha? Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Eu vou mostrar um negócio que você vai falar assim, poxa, ó, você vai no site Cointrader Monitor, tá? Que, diga-se de passagem, é um site muito bom para você que quer fazer arbitragem aí. Não é comercial, eles não pagaram nada. Ó, você vem aqui, ó, taxas, taxas não, arbitragem, ó. Volume das últimas 24 horas. Ó, você vem aqui para baixo. Ó, tem um monte de corretora aqui, não tem volume nenhum de negociação. Tem corretora que está com volume próximo de zero, ó. A BTU Pro, estão negociando R$960,00 no dia. A Upcambio, está negociando R$3.500,00. A Nox, R$6.000,00. EasyStrade, R$11.000,00. A Walltime, R$30.000,00. Você fala assim, ah, não, mas eles estão negociando R$30.000,00 no dia, né, pô. R$30.000,00 de negociação no dia. Aqui, você pega essas outras corretoras, ó. Isso daqui está negociando meio milhão de reais no dia, essa Coinnext, né. Mas aí é que está. Não é meio milhão de reais deles. São clientes que têm dinheiro lá dentro. E dentro desse meio milhão de reais que está girando ali dentro, eles ganham uma fração ínfima. Então, eu vou ser bem sério com vocês. Esse meu canalzinho aqui do YouTube, muitas vezes acaba ganhando bem mais dinheiro do que mais da metade das corretoras de criptomoedas no Brasil juntas. De verdade. Então, a situação das corretoras no Brasil e de várias outras empresas, cripto está bem precária, gente. A situação está bem, bem, bem precária. O mercado das criptomoedas, ele sobrevive com base na entrada de novos clientes. Então, embora o Bitcoin não seja uma pirâmide financeira, o mercado das criptos, ele infelizmente está funcionando nesse momento como se fosse uma estrutura piramidal. Então, muitas dessas pessoas aqui que desenvolveram essas empresas, essas corretoras, eles desenvolveram mais no sentido de uma promessa futura, de um mercado que está por vir, do que necessariamente uma possibilidade de ganho presente. Então, tem muita gente hoje que está pagando para poder trabalhar no mercado. Tem muita gente que, às vezes, é um casal de pessoas. É um casal que está lá trabalhando, um faz suporte de dia, outro faz suporte à noite. Tem muita gente que tem um emprego fixo. E eu sou muito grato ao criador por poder hoje ter a oportunidade de não trabalhar mais em emprego fixo desde 2017. É, acho que foi desde 2017, né? Graças à possibilidade de operar e, principalmente, a possibilidade de produzir conteúdo. Mas tem muita gente que ainda não conseguiu virar essa chave e conhecer essa oportunidade maravilhosa. E, claro, que tem gente que prefere isso. Mas tem muita gente que está num emprego tradicional, que nada tem a ver com finanças, nada tem a ver com criptomoedas. E mantém, através desse seu emprego, uma empresa relacionada a criptomoedas. Então, o mercado brasileiro, gente, é um mercado muito amador. Muito amador. Daí, quando a gente volta lá na notícia, sobre a demissão e tudo mais, eu vou dizer um negócio para vocês. Se o mercado gringo está assim, está ruim desse jeito, está mandando a galera embora e tudo mais, imagina como que o mercado brasileiro está. Isso é um termômetro. As corretoras grandes são um termômetro para a gente identificar como estão as corretoras pequenas. Então, o período do mercado de baixa é que vai nos mostrar exatamente o tempo em que, o quanto cada empresa estava preparada. Quanto capital eles tiveram guardado. Então, normalmente, você tem seis meses a um ano. Tem gente que tem mais de um ano, tem gente que tem menos, enfim. Mas eu vejo aí que, dependendo do período de baixa que durar esse mercado, a coisa tende a cada vez mais fechar empresas. Só que, a notícia boa é que o Bitcoin não precisa subir. Se ele, pelo menos, lateralizar dentro de uma região aí, que variar 10, 15% no máximo, para cima e para baixo, ficar sempre nisso, sempre nisso, sempre nisso, sempre numa lateralização, 20% talvez. Ainda assim, tem esperança de esse mercado voltar a crescer, então, começar a crescer em volume, embora não cresça em preço. Então, as empresas começarem a ter um fôlego maior. Porque a tendência é que, para janeiro, fevereiro, março, a coisa seja muito pior do que está sendo agora nesse fim de ano. Então, se você acha que a coisa vai melhorar no começo do ano, não. Muito pelo contrário. Gente, sem contar em relação... Ô, louco, tem cachorro deitado aqui atrás de mim. Quase que eu... Quase que eu esmago o cachorro aqui. Está tudo bem aí? Bom... É... Então... Eu não acredito que... Se a gente ainda for contar por conta da... Se a gente ainda for começar a observar as incertezas políticas que permeiam o Brasil, Ainda o local que a gente tem aqui, pode começar a sofrer. Sofrer. Talvez isso impulsione o mercado das criptomoedas. Sim, mas talvez... É... Mande as pessoas para as criptomoedas. Mas se o mercado das criptomoedas acaba não tendo uma reação no contexto geral, Ainda assim, não vai ser algo muito positivo. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. É isso aí.